Vários bailão na norte, vários copão na mão Gritaram tudo três, falei não sou de facção Me lembrei de uma fita do pique da zona sul Os caras me encarando Família, esse daí é o Menor K Nessa segunda-feira, pela madrugada MC Menor K foi surpreendido por uma pessoa que se passou por fã Isso mesmo, pediu pra tirar uma foto com ele E disparou alguns disparos Vou passar a fita todinha, você vai ficar por dentro agora A partir de agora A equipe de Menor K já se pronunciou Colocou lá no seu Instagram uma nota de esclarecimento Realmente isso que aconteceu com o MC Menor K É uma covardia Na verdade o MC já falou várias vezes que ele não faz parte de nenhuma facção Sempre que alguém pede um vídeo pra que ele mande um alô pra fulano, pra ciclano Ele termina fazendo e aí não tem essa noção aí de se as pessoas que pedem esses vídeos são de facção E ele termina gravando esses vídeos aí e termina sendo taxado Mas ele já gravou várias vezes, já falou várias vezes que ele não faz parte de facção nenhuma A produção de Menor K se pronunciou através desse comunicado Amigos, viemos por meio desta nota informar que o artista se encontra estável e sem riscos Estamos apurando os fatos para entender a gravidade do que aconteceu As autoridades locais já estão cuidando do caso Quando tivermos mais informações Iremos anunciar com mais detalhes Queremos agradecer as milhares de mensagens de carinho e preocupação com o nosso menino Atenciosamente, produção MC Menor K Um dos produtores de Menor K publicou assim Sem muitos detalhes Ele está bem Parem de compartilhar notícias fakes Tem com certeza, tem muita gente que vai ficar ali publicando coisas que não tem nada a ver Mas vamos aqui para a notícia oficial Que saiu por um site, se eu não me engano um site lá de Belo Horizonte E essa matéria aí saiu em uma página dessas de notícia aí E o título já é bem assim Falso fã tenta executar MC e deixa um morto e cinco pessoas feridas em Alvorada Vamos ler um pouco mais aqui sobre a notícia Pistoleiro pediu para fazer uma foto com o cantor Sacou a arma e efetuou vários disparos em frente a uma danceteria na Avenida Presidente Vargas No bairro Bela Vista Ao amanhecer desta segunda-feira O amanhecer desta segunda-feira foi marcada pela violência em Alvorada Um MC foi alvo de uma tentativa de assassinato por um pistoleiro que se passou por um fã Ao deixar uma danceteria na Avenida Presidente Vargas No bairro Bela Vista Ele ficou ferido a tiro juntamente com três amigos e outras pessoas que estavam próximas Mas uma outra pessoa acabou rendo no local Houve correria no momento dos tiros Com certeza Nesse momento aí, meu irmão, ninguém fica Isso a gente pode saber MC Menor K Teve aí fazendo um show aí Parece que na madrugada de domingo Para segunda-feira E aconteceu Esse desastre aí, né? Pode-se dizer assim Que alguém aí Tentou tirar a vida do MC Menor K É... Família Eu sou o Davi Oliver Esse é o canal Papo com Oliver Se você tá chegando aqui agora Já se inscreve no canal Deixa like Que eu vou trazer mais notícias a respeito desse assunto E de outros assuntos aí do mundo funk Do mundo business Valeu? Um forte abraço Muito obrigado por assistir até aqui Obrigado por assistir até aqui Obrigado por assistir até aqui Obrigado por assistir até aqui